Agora, a síntese das ocorrências registradas pela 2ª Companhia de Bombeiros Militar. Vítima de desmaio. A sala de operações da 2ª Companhia recebeu na última quarta-feira, às 13h21min, uma solicitação para atender uma vítima do sexo feminino de 19 anos, que sofreu desmaio no bairro São Sebastião, em Rodeiro. Segundo a solicitante, a vítima queixou-se de sentir-se mal, vindo em seguida a desmaiar. Prontamente, os militares deslocaram-se para o local encontrando a vítima consciente, porém confusa, deitada em uma cama e sem sinais de lesão. Após avaliação clínica, a vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Vítima de colisão entre automóvel e bicicleta. Aliás, bicicleta, perdão. A 2ª Companhia recebeu nesta mesma data, às 15h34, uma ligação via 193 para atender a vítima do sexo masculino de 71 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito na região central de Ubar. No local, a guarnição deparou-se com a vítima caída em via pública, consciente e orientada, com queixa de dor na região da cabeça. A mesma relatou estar conduzindo sua bicicleta em via pública quando colidiu contra um automóvel, vindo a cair ao solo e bater a cabeça. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Dicas de prevenção. Para evitar este tipo de acidente, é fundamental que o ciclista esteja alerta ao fluxo do trânsito e a eventuais perigos. O ciclista também deve conhecer sua bicicleta e, antes de usá-la, realize checagem para avaliar suas condições de uso. Caso seja necessário o transporte de sacolas ou outros itens, observe a forma correta de fazê-lo para não comprometer o equilíbrio do condutor. Perigo de derrapagem. Na tarde de ontem, às 15h38min, a sala de operações da 2ª Companhia recebeu uma solicitação para atender um derramamento de óleo na rodovia MGC 265, entre Ubar e Tocantins. Segundo o solicitante, uma carreta derramou óleo na pista após passar pelo quebra-molas da rodovia. Chegando à área indicada, os militares promoveram isolamento do local e utilizaram serragem em uma extensão aproximada de 13 metros para eliminar o risco de derrapagem. Concluídos os trabalhos, a guarnição retornou à 2ª Companhia. Incêndio em edificação industrial. Na noite de ontem, às 23h19min, a 2ª Companhia recebeu uma solicitação via 193 para combater um incêndio em edificação industrial no bairro Triângulo, em Ubar. O solicitante informou que ao realizar a ronda do local, percebeu o cheiro de fumaça e chegando ao maquinário de corte, constatou que de seu interior saía fumaça. No local, a guarnição foi conduzida ao interior do estabelecimento pelo solicitante, o qual já havia feito o primeiro combate. Porém, ainda havia pequenos focos de incêndio em serragem. Após a extinção das chamas, não foram encontradas vítimas nem danos à edificação.